Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com um cliente fazendo manutenção do equipamento Samsung e decidi fazer um vídeo aqui dando uma dica para vocês na hora da desmontagem Quem quiser ver o vídeo da desmontagem, eu vou deixar o cartão aqui em cima, o link é só clicar que você vai lá no vídeo Mas a dica que eu dei para dar é sobre esse flap A maioria dos equipamentos, das marcas, a gente acaba que para facilitar o acesso ao parafuso que a gente faz A gente solta esse flap, a gente puxa para o lado assim e solta o flap Em todas as marcas você está tranquilo Mas o da Samsung, não faça isso Se você fizer isso no equipamento mais antigo Esse plástico é bem fininho e ele resseca fácil Então na hora que você faz isso para desmontar Vamos pôr em 90% dos casos, ele quebra E aí depois que ele quebrou já era, não tem jeito Só comprando outra peça Então tome cuidado aí, porque são dois males da Samsung É quebrar esses dois suportinhos aqui do flap e quebrar as travinhas de trás do equipamento Mas quem quiser ver o vídeo completo aí da manutenção, está o link no card aí e está o link lá na descrição A dica bem simples que eu deixei para vocês aí é uma coisa simples, mas que é muito importante Às vezes a pessoa não sabe e vai tentar desmontar e com certeza quebra, beleza? Quem gostou aí dá um joinha Quem não está inscrito e dá uma força lá e se inscreve no canal Obrigado pessoal, até mais!